Hoje é dia de comer uma colher de arroz negro. Pois é, esse arroz aqui, ele é muito gostoso, olha. Ele tem mais proteína que o normal, né? Eu gosto muito desse arroz. Eu já vou pegar aqui uma colherada. Ó. Tá muito quente. Eu tirei direto da panela. Como eu sou burro. Droga. Até lacrimejou o olho. Não deveria ter feito isso. E você? Já comeu arroz negro hoje?